A Paz de Jesus No Evangelho de hoje, nós vemos a Jesus que cura muitas pessoas, mas Ele pede a elas que não revelem quem Ele era. Isso nos parece um pouco contraditório, porque quando temos uma boa notícia, queremos contar a todas as pessoas. Por que Jesus pede isso? Talvez pela própria perseguição, nós vemos no começo do Evangelho que os fariseus procuravam matar a Jesus. Ou talvez pela própria multidão, como no caso da cura do leproso, que depois da cura Jesus já não pode mais entrar publicamente numa cidade. Mas há também o que os teólogos chamam de segredo messiânico. Os judeus, eles esperavam ansiosamente a vinda do Messias, mas o Messias que eles esperavam era um Messias político, que traria essa nova paz, essa nova ordem, na ordem política. E como é o Messias, como vem o Senhor? O Evangelho também nos diz que é uma profecia do profeta Isaías. Ele não discutirá nem gritará. Nas praças ninguém ouvirá a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que fumega, até que faça o julgamento triunfar. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, mas ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer que na nossa liberdade, nós o assumamos como nosso Messias, como nosso Salvador. Ele não quer impor, não quer gritar. Como nós rezamos nos mistérios luminosos, Jesus que anuncia o reino e faz o apelo à conversão. Jesus não quer ser esse Senhor que é adorado por ser o Senhor. Ele quer que o conheçamos e que conhecendo a Jesus possamos ter uma profunda experiência de conversão. Isso Jesus espera de nós e que com a nossa liberdade possamos ir a Jesus e buscá-lo, não somente pelas curas, não por medo de Jesus, mas por quem ele é, nosso Deus e nosso Senhor. Deus te abençoe.